Música Comer uma caixa porque eu não mostrei ainda Censor de não sei o que lá Não entendi, não entendi Mas eu vou passar mesmo assim Ai cara de boi O vídeo de hoje é sobre algumas coisas que eu comprei Eu comprei, eu vou pegar, peraí Eu entrei lá no Walmart e falei Cara, essa loja aqui é muito louca, não é famosa Porque tem muita coisa estranha lá que dá vontade de testar E eu falei, se dá vontade eu tenho que fazer Entendeu? Porque a gente só vive uma vez É, eu vou cá Porque eu vou testar tudo isso Hoje com vocês Meu Deus, que coisa mais incrível Antes de começar uma coisa que é incrível também É o que? O que? É você! É você aí, você mesmo, você Dá um joinha nesse vídeo aqui Se você não me conhece, é muito prazer, tudo bom? É muito prazer, incrível E também se inscrever nesse canal se você acabou de chegar por aqui Música Eu acho que a primeira coisa que eu vou testar É essa máscara aqui que tá escrito Soup Eu não sei se é soup, soup, sabonete ou soup, sopa Não sei se é assim que fala também É inglês ótimo aqui Oi, tudo bom? Tamarino, extrato de tamarim Tamarim Isso tinha na minha terra Eu já comi Natural, adstringente Para esfoliar a pele Tea tree oil Chá de árvore Tea tree é chá de árvore, né? Chá de árvore Não tem modo de uso no negócio, então Música Nessas duas embalagens que eu comprei aqui promocionais Vieram com essa espátula aqui de passar creme E eu falei Uh, ganhei duas Então eu já vou abrir essa aqui Para eu já passar as máscaras Porque dizem que você não pode colocar a mão dentro do pote Porque senão você acaba com as coisas do pote Qual a função dele? Você pode botar germes lá dentro Então eu vou Comer uma caixa Porque eu não almocei ainda Tô com fome E como é que sai agora? Os caras pensaram super na hora que fizeram esse negócio Porque não tem como você não rasgar a caixa Para tirar os preços Calma que sai o outro Uou Gente, eu adorei isso aqui Essa espátula é incrível Vocês tem que ter em casa Eu não tenho espelho, então eu tô olhando no visor da câmera mesmo E vamos lá O bom encontrei e não falou nada Ele não falou quanto tempo tem que deixar no rosto Não falou se eu tenho que espalhar com a mão Só falou, vai na fé Que Deus que vai dar tudo certo Eu acho que é isso 10 minutos 10 minutos eu acho que deve ser um tempo bom Eu vou massagear É o que eu quero Eu achei que ia ser um pouco esfoliante Por isso eu comecei por ele Mas ele não tem nada de esfoliante Nadinha mesmo Essa máscara é muito gostosa Que tá me dando certo E eu achei que minha pele parece que ela tá bem hidratada Tipo assim, ela tá macia Igual bundinha de neném Eu vou testar aqui agora Essa aqui que é a Color Change Eu amei essa embalagem metalizada Que vocês não estão entendendo O que que diz aqui? Três passos de kit de ouro As cores mudam do white para o dourado Do branco para o dourado Before your eyes Antes dos seus olhos Before your eyes Passou! Purifica e remove o excesso de óleo É a pele morta E maquiagem Ok, vamos voltar pro rosto, né? Porque daqui a pouco eu tô esfoliando a minha mão E o rosto nada, né? Ele tem uma corzinha que eu achei que ia ser holográfico Mas não é para decepção da gente Então tá, ele tem umas partículas esfoliantes Grandes até E é muito cheiroso Sério, é muito cheiroso Uau! Fiquei amarela, vocês estão vendo aí? Será que é isso que ele quer dizer? Que muda do branco para o dourado? Porque ó Eu já tô sentindo a minha pele linda já Tenho que fazer isso todo dia Na verdade eu tinha pensado que fazer isso todo dia mesmo Mas tudo bem Eu amei Minha pele tá tipo muito macia E muito sedada Eu estou amando esse tratamento Acho que no final eu não terei mais pele Mas tudo bem Está linda a minha cara Eu estou amando O passo 2 é um... É um peel off, mas não Ele é branco e perolado Não sei se eu vou conseguir ver aí Mas ele tem uma textura bem de perola mesmo Ai meu Deus do céu Tá quase seco Ele ficou pérola né Não ficou dourado Dourado Igual isso pra ficar dourado Nossa Não ficou Mas ficou uma cor da riqueza né Ficou bonitinho E aí pra tirar isso aqui Vai ser uma desgraça Ai Deus do céu Por enquanto não está doendo Olha não está doendo Meu Deus não está doendo Eu estou muito feliz Ai doeu 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 Ai ai É eu perdi alguns pelos O que é ótimo Isso é muito bom Não passa na sobrancelha Aí o pessoal vai lá e faz o que? Passa bem na sobrancelha Olha aí Também fiquei com a pele bem macia Mas eu acho que a partir de agora Tudo vai ficar macio Porque eu gostei Então vamos ao último passo Hidratação for Smoked Skin Aplica o hidratante Na pele Evan Lyra Não entendi o que quer dizer isso Mas vamos lá Eu espero que você fique dourado Obrigado Porque aquele lá não me surpreendeu Não achei que ficou tão dourado assim Ficou Ah não tem diferença Ai isso é tão bom Meu Deus do céu Quanto tempo sabe que tem que ficar isso aqui? Ok achei que minha pele ficou hidratada e Não tenho mais nada a dizer Smart Máscara Máscara inteligente Com sensor de não sei o que lá Não entendi Não entendi Mas eu vou passar mesmo assim Meu medo é de abrir essa máscara Do jeito que eu sou delicada Eu rasgar o trem aqui Pera aí Delicadeza que você não tem no corpo Um pouquinho Vamos lá Por enquanto Tá molhadinho E não tem Nada acontecendo Qual que é a parte do sensor Que eu não tô entendendo Eu vou tentar ler a embalagem Essa é uma inovadora Cheat Máscara Uma máscara de cocô Que vai alertar gradualmente Mudando a cor Baseada Na hidratação No nível de hidratação Mudou a cor? Não tô sentindo nada Acabou a luz Voltou a luz Ai meu Deus Olha esse gato Gente Eu entendi tudo Na hora que eu coloquei a máscara Tinha umas estrelinhas desenhadas Aqui ó E aí Quando eu fui no banheiro olhar Tinha uma estrelinha aqui E aí a estrelinha foi sumindo Mas era uma estrelinha muito discreta E agora eu não tenho mais estrelinha Aqui ó Foi isso que aconteceu Uma estrelinha bem discreta Que sumiu E eu achei tipo Achei paia Gostei não Mas a pele tá hidratada A pele tá boa Agora eu vou testar a máscara da Marihuana É uma máscara assim que eu encontrei e falei Hum Que na verdade ela Eu acho que deve ser boa Sabia? Independente de tudo Uma máscara delicada Cremosa E super Shooting Que até agora Todo mundo falou isso Todas as máscaras Estavam escrituras Eu não sei o que que é Máscara facial Detox Única Intensa hidratação Regeneração E rejuvenescimento Fazendo a sua pele parecer Healthier O que que é healthier? Saudável E naturalmente iluminada Hidroxil Acetil Nananananana E tem canábis Ativa-se de óleo Tem que ter óleo Da maconha É muito cheiroso mesmo Nossa eu acho que De todas as máscaras Que eu testei até agora Essa aqui é a mais cheirosa Oh meu Deus do céu Tá ardendo um pouco A minha cara Na verdade eu tô fazendo Um pouco de exagero mesmo Porque não tá ardendo Tanto assim Mas deu uma ardidinha Tá tipo Sabe quando você passa Creme anti acne Será que ele é bom pra acne? Eu gosto quando dá Uma ardidinha na pele Porque são duas opções Uma Eu tenho alergia e vou morrer Mas a segunda opção É que o negócio funciona Então eu vou acreditar Nessa opção Ok Eu não esperava por isso Mas essa máscara secou Então eu passei em cima Da sobrancelha Olha aí Olha aí E aí parou de arder Então eu acho que não Era alergia O que eu posso dizer Eu amei essa máscara Eu achei ela muito boa Olha a minha pele Se eu fizesse isso todos os dias Eu seria uma princesa Olha aí Muito Maravilhosa Eu amei essa máscara Sério Amei demais Agora eu vou testar Esse Kit Rick Aquele primeiro que eu abri Que são três máscaras diferentes Tem essa prata Essa rosa Essa amarela É um poderoso tratamento facial Pra dar saúde E Que absorvem o sebo Deixa a pele mais clara E bonita E purifica a pele Eu sou a Kit Rick Rosa Coca Ele também não falou nada Sobre quanto tempo Eu tenho que deixar a máscara Então eu vou Fechá-la aí por um tempo Eu gosto sempre de passar no pescoço Porque dá aquela hidratada Que a gente nunca lembra Do coitado do pescoço O pescoço tá aqui Segurando a nossa cabeça Se não tivesse o pescoço A gente purgia a cabeça E a gente não lembra de hidratar O pobre coitadinho Gostei bastante Achei que hidratou bem a pele Ela tá bem mais fria Por incrível que pareça Então depois de um tempinho Ela secou igualzinho A máscara da maconha lá A máscara do Beck Mas também não foi peel off Então eu enxaguei ela Eu acho que foi isso Que eles quiseram dizer Porque na hora que ela molhou de novo Que ela ficou cremosa de novo Quando eu fui esfregar Pra sair o produto Ela deu uma micro esfoliada Mas não muita coisa Só micro esfoliada Eu gostei gente Minha pele tá ficando branquinha O próximo é esse cor de rosa aqui Que é colágeno Mais COQ10 Mais ácido iarulônico Que eu amo ácido iarulônico É muito bom E minimizar a aparência Das linhas de expressões Essas coisas que a gente tem Quando fica velho Podem tirar print Eu deixo Ok achei que ela tinha a mesma consistência Da outra máscara que eu passei Eu fiquei um pouco pensativa Porque eu jurava que alguma delas Ia ser peel off Ou que ia ser tipo um esfoliante Uma máscara e um peel off Mas não Agora eu vou testar a última máscara Que é essa dourada Ela é feita de ouro Mel e geléia real Ela serve pra reduzir a aparência Das finas linhas E pra firmar e tonificar a pele Pra hidratar Pra dar brilho Damage skin and helps Promove Ah ele ajuda a cicatrizes da pele E criar uma nova pele É isso que eu chamo de dourado Isso é que sim É cara da riqueza Olha aí Bom eu vou deixar 20 minutinhos E chegou o dono da casa Gente que a propósito Essa casa não é missa Como eu vou mostrar de maconha Gente eu vou mostrar O dono desse cenário Lindo que vai Olha assim Nossa É assim que eu sou Olha gente Tudo mal Tudo certo O Clebio gente Eu até vou deixar na descrição Aqui pra vocês não assistirem Ele fez um vídeo com O Vitor Nogueira Se transformando Nessa princesa Vem mostrar de novo Olha a minha maquiagem Olha essa maquiagem Eu tô ficando 24 horas assim Pra ver se até Nossa eu tava mó bela Quando eu saí daqui Já tô toda acabada Você tá maravilhosa Nossa E a minha pele eu achei que Não sei explicar Ela tá seca Não sei dizer É tipo assim Eu acho que são máscaras Que não vão fazer o milagre Assim na hora Igual as outras Tipo não são instantâneas Por isso que elas são em potinhos Você tem que usar várias e várias vezes Pra ir dando um resultado mais longo Sinto tipo a hidratação Mas eu vou usar mais vezes E qualquer coisa eu conto no Instagram pra vocês O que eu tô achando a longo prazo Porque a curto prazo Não fez diferença nenhuma E essa última máscara Como ela é especial pra mim Porque tipo assim Caraca eu não acredito Eu tô me sendo tão gringa Que eu tenho essa máscara Eu não vou testar ela sozinha Oi eu sou o Cris Oi eu sou a Erika Paz Cada um vai dar a sua opinião Vocês prestem muita atenção Na cara de vocês agora Querem pegar na cara agora Ai meu Deus Vai ter uma depois Massageia a cara Massageia a cara Deixa eu ver a tua aqui Mói a barba Que ele vai ser depilado Gente Caramba Tem muita coisa Nossa eu passei Deu de tudo Nossa Você sabe o que é uma máscara peel off? Por que? Nada Nossa Ela tem um cheiro forte E aí quando você passa Vem e parece como se fosse um gato Trazinho dentro do seu olho da mordelinha Isso é bom? Porque ou vai dar alergia A gente vai morrer Ou vai funcionar É o problema Nossa é muito forte Tô me sentindo muito rica Sério Eu acho que já deve ter caído Uns 100 mil dólares Na minha poupança lá Na minha poupança Na minha conta do banco Com certeza A gente vai esperar secar E depois eu venho mostrar pra vocês A tortura Quer dizer o resultado final Eu vou fazer bem devagarinho Tá bom? Ah mas minha melhor arranca Ah mas eu quero que doido Uma vez Ai 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 a barba a gente deixou secar mais de meia hora não foi e não secou tudo e fez escravo, seja uma boa criança, todos os crianças vão chorar, todo mundo conseguiu ver mas aqui ta doendo gostoso? deixa eu dar uma puxada? não eu acho que cada um devia puxar uma parte do seu Cris você não acha? eu acho que a gente merece cada um tinha uma parte E aí Ai, não, não Não tira Não tira Bem doeu, gente Mas a minha pele tá muito boa, eu tô chocada Mas eu falei pra vocês que vocês não iam conseguir ver direito Como é que tava a minha pele porque eu passei um monte de outra coisa antes Mas a pele dos dois tá ótima E eu tava falando pra ela que ontem eu tirei barba Então tava meio zoada a minha pele Tava meio irritada, sabe? E agora tá bem macia Assim, sério Não, e eu tava de maquiagem, aí eu tirei E deu pra sentir bastante diferente Tipo, de quando você tira a maquiagem E assim, tava aí, desenho Eu adorei Sim, comprei Então, um beijo Tchau 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 Tchau